Estimados componentes da mesa, professores, homenageados e funcionários da Fundação Dom Cabral. Caros pais, cônjuges, familiares, filhos e convidados, queridos colegas, amigos e amigos da turma Consórcio 40. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Como tenho a honra de falar em nome de todo o povo de Fodópolis, tomo a liberdade de iniciar esse discurso com uma palavra cujo significado tem um valor muito especial. Obrigado. Obrigado a Deus, pois sem Ele nada seria possível. Obrigado aos nossos pais, que nunca deixaram de acreditar em nós, seus filhos, responsáveis por nossa formação desde nossos primeiros passos. Eles nos negaram mais do que uma herança genética, pois deixaram parte de si, desculpiram nosso caráter e nossos valores. Nem todos puderam estar presentes nesse auditório, mas certamente nos acompanham nos momentos mais importantes de nossas vidas. Obrigado aos nossos cônjuges, que nos apoiaram, aceitando as longas semanas em que nos ausentamos, bem como nos finais de semana, que não pudemos estar juntos, fazendo EADs, Cosmólogo, Projeto Empresarial, a fim de nos debruçarmos sobre os livros sem poder lhes dar o merecido atenção. Obrigado também aos nossos filhos, nossos tesouros, por compreenderem nossa ausência. Saibam que sentimos muita dor por não estarmos presentes quando um de vocês chorou de saudades ou ficou doente, desde uma simples gripe até uma pneumonia. É muito bom termos aqui presentes nesse momento tão importante de nossas vidas. Sentimos saudades daqueles que não puderam vir. Obrigado aos funcionários, colaboradores e prestadores de serviços da Fundação e afins, que sempre cuidaram de tudo, para que nossa única preocupação fosse nos concentrados nos estudos e nas aulas. Muito obrigado aos professores, cujos ensinamentos vamos levar para a vida. Pessoas responsáveis por alguns momentos marcantes de nossa experiência na Fundação Dom Cabral, que valem aqui serem recordados. Quero então convidá-los a voltar um pouco no tempo. Primeiramente é o dia em que chegamos à Fundação Dom Cabral, em agosto de 2012, para o início do programa. Quem não se lembra de nossa primeira aula com o professor e filósofo Mário Cortella e sua citação sobre a vida? A vida é muito curta para ser pequena. E quando se é pequena a vida? Quando se tem uma vida panal, fútil, inútil, superficial, medíocre. O professor Cortella, no quinto módulo, nos mandou um sósia. Lembram-se disso? O Portelinha. Aê, Portelinha! Portelinha, como é que você explica que a tua barba tem ido parar no rosto do bis? Até agora nós não entendemos isso. Quem não se lembra das primeiras invocações do professor Paulo Bretas, quando algo dava errado em seus slides? Cadê os meninos? O chamado este que se ouviu durante o todo o programa, Ah, se não fossem os meninos. Ou do professor Mandelli, que nos transmitiu seu conhecimento e toda a sua experiência, através de histórias maravilhosas, como a dos ovos, a dos macaquinhos, e que não a da varinha do vovô? E o seu Q1, Q2, Q3, Q4. Ou então, o grande autor, Mintzberg. Ah, Mintzberg! E o safari da estratégia com suas dez escolas, que nós esperamos que você faça um resumo para nós no jantar. Mintzberg, vocês estavam muito calados por esse módulo. O que aconteceu? Lembranças inesquecíveis, como aquela em que o nosso ilustre paraninfo nos desafiava com algumas perguntas, e, invariavelmente, nossas respostas recaíam sobre nossa pobreza. Nas aulas do grande Rivadávio, que, sem ler os nomes dos crachás, me solta essa. Vocês estão comendo mosca. Ou aquela visita a Ouro Preto, com o professor Ricardo, sempre em outra frequência, que, dentre tantas provocações, nos deixou esta. Como a arte não tem um monopólio no artístico, o maior título que se pode dar a alguém é o ser artista naquilo que se faz, independente da profissão. Ouça os ensinos do eloquente professor Sardinha, que, após três dias sem falar, de aula nos disse sobre os prepostos dos nossos acionistas para cuidar do dinheiro deles. E se há, não vai bem. Boas lembranças que ficaram de nossa turma. Lembranças para recordarmos. Por fim, quero dizer muito obrigado aos nossos colegas, amigos e amigos da Turma Consórcio 40, que, desde o nosso happy hour em Ouro Preto, deixaram bem claro o que esta turma prometia. Prometia, sim, fazer muita festa e construir fortes laços de amizade. Logo no primeiro dia de aula, pergunta bombástica do Clóvis, justamente na aula do grande Rivadavia. Que dia nós vamos fazer o churrasco? Churrasco que depois evoluiu para queijos e vinhos, graças aos nossos sommeliers, Cristina e Paulo Henrique. Inesquecível a apresentação do colega Fernando sobre a maionese real. Inesquecíveis também os comentários do seu grande amigo Diego, de que maionese caseira é muito mais gostosa. Como não se lembrar das intermináveis discussões entre cruzeirenses e atleticanos protagonizadas pelo Leo e pelo Clóvis, que para nossa tranquilidade pudermos ver ambos campeões durante a realização do programa. Ou das discussões realizadas no fórum, cujo campeão, Tomazine, o Flávio fez um levantamento para mim. 65% das perguntas postadas no fórum foram do Tomazine. 90% delas foram antes das 6 da manhã. 75% com dois modos de antecedência. E como o Marco Milhavaca falou, ele foi o único aluno que conseguiu fazer o pós-módulo antes do móvel. Perdiu o título. O Tomazine falou que vai embora hoje à noite para uma festa, família, não sei, nada disso. Ele vai fazer aquele exame para o mestrado que começa em 2015. Muitas recordações de uma bela amizade. 18 meses de convívio, chegamos ao fim de uma jornada. Nossa despedida hoje será diferente de outras que aconteceram no final de cada módulo, naquela correria, pegando um ala no hotel, pegando um táxi ou depois daquele chopinho gostoso no aeroporto. Desta vez será diferente, pois não voltaremos a nos encontrar daqui a quatro meses. Será uma despedida mais difícil, pois não sabemos quando nos veremos. No íntimo, sabemos até da possibilidade de não voltarmos a nos dever. Entretanto, relutamos em aceitar esta possibilidade. Mas, como disse nossa colega e amiga Norma, sairemos daqui com lembranças gravadas para sempre em nossos corações. Ao término desse discurso, eu gostaria de compartilhar uma importante questão com meus colegas. O que nos espera daqui para frente? Quais são as expectativas sobre nós? Não tenho dúvidas, as expectativas que pairam sobre nós são altas e são muitas. O nosso grupo, ele foi composto por profissionais de diferentes formações, ocupando posições distintas em empresas de setores diversos. Teremos algo em comum ao concluir o programa da Fundação Dom Cabral? Sim, nós temos algo em comum. Nós temos o compromisso de exercer com maestria a nobre missão de liderar. Porque ser um líder é um papel que nós podemos e devemos exercer. Eu vou repetir, nós temos o compromisso de exercer com maestria a nobre missão de liderar. Porque ser um líder é um papel que nós podemos e devemos exercer. O nosso grupo, caros colegas, teve o privilégio de ser exposto durante o MBA a uma dose gigantesca de conhecimento referente a todas as áreas do ambiente de negócios. Não podemos, portanto, nos omitir diante de uma função para a qual nos preparamos. Ao exercermos o papel de líder, ao colocarmos paixão naquilo que fazemos, ao transformarmos nossos sonhos em realidade, inspiramos pessoas e formamos seguidores por meios de valores consistentes e dos nossos exemplos. Não podemos nos esquecer de que as palavras emocionam, mas são os exemplos que arrebatam. Como líderes, estaremos efetivamente contribuindo para a transformação de nossas empresas e, mais importante ainda, deixando a nossa marca por onde passarmos ao construir um legado. Gostaria, por fim, de contar uma breve história de autor desconhecido, a história dos três pedreiros. Um viajante, ao chegar a uma pequena cidade, depara-se com uma construção enorme. Para saciar a sua curiosidade, dirige-se um trabalhador perguntando-lhe, o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolos, responde-lhe o primeiro pedreiro. Continuando a observar a obra, dirige-se ao outro trabalhador, ele faz a mesma pergunta. O que você está fazendo? Eu estou erguendo uma parede, responde-lhe o segundo trabalhador. Pouco tempo depois, faz a mesma pergunta a outro trabalhador. O que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral, responde-lhe o terceiro pedreiro, com orgulho do seu trabalho. Na vida, não há nada melhor do que podermos olhar para trás e nos orgulharmos do que fizemos, nos orgulharmos do que deixamos como legado, com a certeza de que não foi em vão, com a certeza de que valeu a pena. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.